A voz que ecoa por todo o Brasil. O aniversário do Homem do Alô, mais apreciado do Norte. DJ Dom Máximo, Máximo. Preparem-se para vivenciar fortes emoções. Sábado, dia treze de janeiro, na Assembleia Paraense. E o show do fenômeno das multidões. Carabao. Anote na sua agenda o aniversário do Homem do Alô. Vem aí. Aguardem. Carabao. Carabao. E o baile. Queres tu saber por quem manda e quem foi? DJ Tom Máximo. Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Mando só para saber que além das mãos chamo você, que existe sem paz, com o coração vivendo a Deus. Que aqui um dia vai te ver. E amigo Luiz do restaurante Bom Jesus, o cabeninho, o monstro aí de cabezão. E aí, J.P. 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 J.P. E aí, J.P. J.P. E aí, J.P. E aí, J.P. J.P. E aí, J.P. E aí, J.P. E aí, J.P. J.P. E aí, J.P. J.P. E aí, J.P. Deixa eu te gamar Só um pouquinho Só um gato novo Por carinho Tá carente? Carente de amor É como eu estou E a galera aí do bar do Tobias Alô Tobias E o Dailton Martins O Guelde Subo Portilho E o Darlene Gonçalves E o Wilson E toda a galera do Terminal Carabal E a Boutique Top Marquês E as melhores marcas de bocachuba Não atrapalhe agora Miau, miau, miau Miau, miau Certo está morando em meu quintal Paraenses, escutem DJ Tom Agora de frente com você E aí, você já errou? Errei com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Você já errou? Você já errou? Errei com relação ao nosso amor Alô Garçom Alô Garçom gelado aqui ao lado Com seu sentimento brinquei Você me castigou Cadê o Garçom, hein? E Garçom não refresca Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo e te jurarei Com seu sentimento não vou mais brincar Te peço mais uma chance Pro meu erro consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Tom Massimo Ele é o tomador do nosso furioso Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Falei-me os ouvidos Me causa arrepios Viradão Rony de Cametá Ele dá cem reais, é? Ele tá dando dinheiro agora, o Rony O casal quer dançar no palco O amor por tudo abrido É um momento de falar Sem tempo e horas escolhendo Torino de curtição aí do Jurudas Falou em noitinho O Afonso da Colônia E a Gilene Dutra Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha empresa Meu prato preferido O meu primeiro bolo Posso te apanhar Carabao, Carabao Todo amor que eu tinha na vida eu te dei E até meu modo de vida eu modifiquei Carabao E recebi de você E recebi de você um adeus Eu sei que eu estou mais feliz Que não vou curar mais você Minha vida se modificou Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer Yeah, yeah, yeah DJ Tom Máximo Showman DJ Tom Máximo Um beijinho seu E o calor do seu corpo Minha filha, o que é que tu quer hoje? Eu quero Um amor com ternura Quero muitos carinhos seus Toda sua dozura E aí, você quer? Quero você Para sempre comigo, amor Pois você é a mais linda flor Quero ser seu divã Máximo Eu lhe darei Minha vida e o meu coração E o mundo de mim E aí, meu parceiro DJ Rodrigo Eu sou o seu fã Vai! Vem pra mim Vem Resultos, um amor sem fim A vida sem você Meu bem é tão ruim Você é tudo aquilo que sonhei E só! Só você É tudo que eu preciso Pra sobreviver Contigo minha vida Vai ser só prazer Pois nada faz sentido Sem você O empresário Pra lugar Quero você Para sempre comigo, amor Pois você Pois você é a mais linda flor Quero ser seu divã Eu lhe darei Minha vida e o meu coração E o mundo de emoção Pois eu sou o seu fã Vem pra mim E vamos viver Isso aqui é doido pra ter Pra esconder as coisas A vida sem você Meu bem é tão ruim Você é tudo aquilo que sonhei Para esconder Para esconder Para esconder Para esconder Para esconder Tem duzentos reais aí Que vão dar Isso é do vereador Pra dar os duzentos contos Vai dar ou não vai? Só no caqui 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 Ai no caqui Caqui Bora no só caqui Que que sai fazer o caqui Caqui Eu vou tocar aquela Que o Morcadela gosta Um Dois Um Dois Três Libera Canal no Youtube DJ Pô Pô Máximo DJ Claudinho É claro Estava no seu lugar Veio a mosca E aí A mosca Na moça A moça Namora Eu não posso namorar Estava a moça Em seu lugar Veio a aranha Estava a barata Estava a barata Aranha na mosca Moça Na moça Na moça A moça Namora Eu não posso namorar Estava o rato Em seu lugar Vem o gato E atentar Estava o rato Em seu lugar Vem o gato E atentar O gato no rato O rato na barata A barata A naranja A aranha na mosca A mosca Na moça A moça Namora Eu não posso namorar Deixa eu chamar Meu dançarino Pra dançar Aqui em cima Vai morena Vai morena Vai Presta atenção Como é que dança Essa parada aí Ó Aí Vou soltar Um Dois Ajeita ela Ajeita o chapéu Prepara pra fazer o caqueado Um Dois Três Joga Eita Ele tá molhando a gastrite Vai ganhar uma Coca-Cola a ele Me grita bem Prende la vela Me grita bem Prende la vela Que vai empezar La cumbia em Marbella Que vai empezar La cumbia em Marbella Prende la vela Que é la cumbiamba Fala Brasil Prende la vela Que é la cumbiamba Pide candela Prende la vela CJ Claudinho A criatividade E a competência Que conquista você Olha o caqui 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 Vai-se terra, vai-se terra, vai-se terra, vai-se terra, vai-se terra, vai-se terra Toma um soroto chaqueado Jaki, chaque, chaqueado Chama-chama, chama-chama Vem! Então vem! Negrito, vem, prende a vela Negrito, vem, prende a vela Que vai começar a escutar Marbella Que vai começar a escutar Marbella Prende a vela de la cunciamba Prende a candela Prende a vela de la cunciamba Prende a candela Prende a vela de la cunciamba Uma salva de palmas aí, né gente? Aí Isso que é bacana a gente ver Galera que sai fazer o caqueado, né? Tem que dar os duzentos pra ele agora Ele dançou Vamos esquentar essa parada aí DJ Tomáximo já vai tocar O Carabao chegou pra detonar Vem avançar Vem sentir essa emoção Se prepara que ele chegou Vai pra cima homem do alô DJ Tomáximo sacode essa multidão Vai DJ Tomáximo salve o som aê Toque esse bregão pra essa galera Agora é com você Fomem do alô Então prepara tudo que o Carabao chegou Vai DJ Tomáximo salve o som aê Toque esse bregão pra essa galera enlouquecer Agora é com você Fomem do alô Então prepara tudo que o Carabao chegou Tom, 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 Tom Quem gosta de marcante aí, papai? Vamos, vocês! 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 A tentativa! A.. ada Menoa... A.. A.. legal! 5, Economia!! 2, 1A 0 6, 3, 1S D poderosa plays.. 2, 1A 0 2, 1 Corinthians! 1! 1 2, 1 3, 1 Pra entrar de alguém, uma paixão, de Deus e de Deus. Vou tocar mais uma pra ele. Vou tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar, um som que encanta o Pará. Um show de som vai começar, Príncipe Negro vai tocar. Equipe Black! E aí, DJ Tom Máximo, aonde vai ser o baile do Carabão amanhã, filho? Meu amor, a Paitetuba, minha vida. Só me encantou. Príncipe Negro! Me desbalançar toda. Oi, moreno! Quero te encontrar E te chamar pra dançar Qualidade digital imprimir Príncipe Negro é sucesso E faz a galera dançar É um som que agita Pra você Príncipe Negro é sucesso E faz a galera dançar É um som que agita E me fez sonhar É pra gente relembrar muitas épocas aí, Tom Máximo! Tô, 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 Querendo o teu amor, não me deixe assim, eu não tô numa boa, tem pena de mim, não me deixe à toa. Vai amor, diz o que anda acontecendo, olha amor, pouco a pouco eu estou morrendo. Onde está você? Não diga que não me quer mais, volta vem me ver, sem o seu amor dói demais. Onde está você? Não diga que não me quer mais, volta vem me ver, sem o seu amor, sem o seu amor dói demais. Canal no Youtube, DJ Tom Massimo. Olha, nós precisamos conversar, do jeito que está não dá pra corretar. Cristian Braga, Yasmin Fernandes e Alessandro Barbosa de São Miguel, um abraço. O mesmo sabor, será que já tem outro? Diga por favor, só isso explicaria o seu desprezo e entenderia que acabou. Ó meu amor, ó meu amor, meu corpo sente a falta do seu corpo, do seu jeito sedutor. Bom Jesus! Meu amor, ó meu amor, meu amor, meu corpo sente a falta do seu corpo, do seu jeito sedutor. Alô professor Marcos Lopes, comparece aqui. Carabao Carabao Raico de a Família Tubarão do Massimo! DJ Tom, botando o povo pra rezar. Olha o baile. Chegou a hora do agir de dançar Agarradinho, beijando na boca Aqui no Carabal Chama essa patroa aí Chama essa mulher Mesmo você não sabendo dançar Aí você vai dizer Alô Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver É por você E canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Vou caminhando nas ruas Pensando em você Chega lá da farmácia Trabalhador Júnior Nesse momento O Gabriel e a Nilda Consegue se ver Você me diz que o seu casamento vai mal Por isso Trai Alô garoto Não quer ver Mas não se vai Eu me pergunto afinal o que sou pra você Simples amante ou nada além de um prazer Te entrega pra ele Você se entrega pra mim Como a hora certa do fim Você já foi amante um dia já? Me diz Já foi amante? E vai Então fala pro papai Eu queria ser bem mais Puxa Clareou Que amante Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você Aqui Tá na hora Meu filho Olha o burro Falou Tá de olho em ti Não quero mais Dividir Esse amor Com ninguém Fico pensando No que você Possa dizer Clareou Portadela Se já contou Se ele notou Ou nem quis saber E pronto Como machuca Meu peito A dor de esperar Quero te amar Simplesmente Poder te abraçar Fala pra essa tua gata E diz assim pra ela Quero você só pra mim Sem hora certa pro fim Não quero ouvir Não quero ouvir Aí é de mim Fernandes Quero ter você Aqui Eu queria ser bem mais Carabal Uma coisa tomou conta A rosa Meu coração Vou levar o Marcelo O Marcelo Araújo Lá da cama Esta paixão E agora eu não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Alô filho Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa Da minha poesia Ternura Da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos Enfrento A chuva Ao mau tempo Pra poder Um pouco Te ver Daqui a pouquinho Ele tem o nosso Carabal Em Abaiteturba E garanta logo O seu look Da loja Tradbox Isso mesmo As melhores marcas E claro Duke Golden E Letaue Você encontra lá Tradbox Fechado Com o homem do Alô Fechado no Carabal Lembrando Seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De vê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa Da minha poesia Ternura Da minha alegria Nos meus sonhos E hoje A Abaiteturba Recebe o Carabal O Luap E você é o nosso convidado especial Garanto teu ingresso E vem curtir Muita saudade marcante O Tom Márcio Com o Silvinho E o Moisés E o Moisés Hoje Em Abaiteturba Carabal Al di lá Del bene O DJ Rodrigo do Guarani Infinita Al di lá Dela vida JP JP Canal no YouTube DJ Tom Massimo Dia 24 Véspera do Natal No Mormaço Tem o nosso Carabal Fazendo a festa pra você meu irmão Carabal Palito Já estou na minha reta final Sei que ficou no seu quarto Redaços do meu coração Vou tocar aqui mais duas E tchau, tchau Agradecendo aí a nossa brilhosa Polícia Militar Obrigado Tô ligando agora só pra te ouvir E aí, Biro E por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra Pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Esse é um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembra de tudo que vivemos Alô, Mosqueiro Alô, Mosqueiro Sábado Controlar Não dá Ficar sem você não dá No porta-retrato A gente se abraçando O barco vai sair O barco vai sair Difíceis de esquecer Oh, 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 oh Te amo Sei que ainda me ama Bateu saudade e chama E eu volto Eu vou tocar minha saideira Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá Obrigado, Mocajuba Tchau, tchau Essa é a minha última Caraval DJ Tom Massimo Tchau Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios seus Tom, 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 tom Por favor Não quer me ver Chora também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu E já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é O que é O que vou fazer Tchau amor Até um dia Quando eu Aqui voltar Tchau, tchau amor A voz que ecoa Por todo o Brasil O aniversário do homem do alu Mais apreciado do norte DJ Tom Massimo 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 Prepare-se para vivenciar Fortes emoções Sábado, dia 13 de janeiro Na Assembleia Paraense E o show do fenômeno das multidões Carabao Anote na sua agenda O aniversário do homem do alu Vem aí Aguardem Como faz pra dor passar Como faz pro tempo parar E não lembra que você se foi E não vai mais voltar O seu nome eu tatuei Dentro do meu coração Eliane, você é a minha paixão E quando tocar a canção Falando o quanto eu te amo Vou estar no seu pegabisson Relembrando Desse amor Eu jamais irei esquecer O super gabisson Foi tão bom te conhecer E o gabisson está tocando Arrebenta meu coração Vai lá no fundo, mexe tanto E não tem mais jeito não Gabisson toca Me faz lembrar Me faz lembrar daquele amor Super gabisson toca Me faz lembrar que ela se foi E me deixou DJ Elias Matidão O DJ cantor do Pará Como faz pra dor passar Como faz pro tempo parar E não lembra que você se foi E não vai mais voltar O seu nome eu tatuei Dentro do meu coração Eliane, você é a minha paixão E quando tocar a canção E quando tocar a canção Falando o quanto eu te amo Vou estar no super gabisson Relembrando Desse amor Eu jamais irei esquecer O super gabisson Foi tão bom te conhecer Foi tão bom te conhecer E o gabisson está tocando Arrebenta meu coração Vai lá no fundo, mexe tanto E não tem mais jeito não Gabisson toca Me faz lembrar daquele amor Super gabisson toca Me faz lembrar que ela se foi E me deixou Já é carnaval Eu quero é curtir Dançar a noite toda Eu vou me divertir No embalo do Bedson Simone eu te vi Agora o mundo sabe Que você nasceu pra mim Como é tu em Munique Troutor do nosso amor Carnaval em Cotijuba É pra onde eu vou Com Neto e Munique Frutos do nosso amor Carnaval em Cotijuba É pra onde eu vou Carnaval é muito bom Carnaval é muito bom A galera indoidando Ao som do Bedson Carnaval é muito bom Carnaval é muito bom A galera indoidando Ao som do Bedson Este é o DJ Cantor do Pará DJ Elias Batidão Já é carnaval Eu quero é curtir Dançar a noite toda Eu vou me divertir No embalo do Bedson Simone eu te vi Agora o mundo sabe Que você nasceu pra mim Como é tu em Munique Era noite de lua cheia Sozinho estava a pensar Quero te encontrar No Bedson mais uma vez Foi lá que eu te vi Meu coração quase parou Foi onde começou A nossa história de amor Simone eu te amo Você é tudo para mim Foi em Cotijuba que eu te beijei Esse amor não vai ter fim DJ Júnior tocou A nossa canção Ao som do Bedson Foi uma exposição de amor DJ Júnior tocou A nossa canção Ao som do Bedson Eu conquistei meu grande amor Ao som do Bedson DJ Elias Batidão O DJ Cantor do Pará Era noite de lua cheia Sozinho estava a pensar Quero te encontrar DJ Júnior DJ Júnior Fica comigo amor Vamos juntos descobrir esse amor Que sentimos um pelo outro Um pelo outro Fica comigo amor Quando eu te vejo O coração dispara Sinto uma chama Uma vontade rara O seu sorriso me ilumina Não consigo esconder Que você me alucina Quando eu te vejo O coração dispara Sinto uma chama Uma vontade rara O teu sorriso me ilumina Não consigo esconder Que você me alucina Fica comigo amor Vamos juntos descobrir esse amor Que sentimos um pelo outro Um pelo outro Fica comigo amor Nesse momento Adorado É especial Eu e você É algo Sobrenatural O teu sorriso me ilumina Quero você Pro resto da minha vida Nesse momento Adorado É especial Eu e você É algo Sobrenatural O teu sorriso me ilumina Quero você Pro resto da minha vida Já vivi vários amores Cheio de paixão Hoje vivo sozinho Sozinho Sem direção O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor No início da noite Eu me encontro aqui Um carente e solitário DJ Josué Quando estou só Querendo ouvir Uma boa música Já sei aonde ir Quando estou só Querendo ouvir Uma boa música Já sei aonde ir Vou para o Youtube Curte o Paramusical Vou para o Youtube Curte o Paramusical É meu canal preferido Que embala Nosso som Tem a rocha Saudade Sofrência e muito mais É meu canal preferido Que embala Nosso som Tem a rocha Saudade Sofrência e muito mais Com DJ Júnior Fazendo a seleção Tocando as melhores Pra tocar seu coração Vou pro canal Paramusical Me diverti Já deixei o meu like E já me inscrevi Com DJ Júnior Fazendo a seleção Tocando as melhores Pra tocar seu coração Vou pro canal Para a música Me diverti Já deixei o meu like E já me inscrevi Caminhando pela ilha do amor Descobrindo segredos escondidos Coqueiras e manguesas Fascinantes O canto dos pássaros É meu encanto Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha do canto dos pássaros Uma ilha de encanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de encanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Em Cotijuba É meu refugio de alegria 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 Eu sei que houve erros que fizeram você ir Mas o amor que eu sinto por você é verdadeiro Não consigo viver sem ti 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 Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado, eu quero estar Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado, eu quero estar Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado, eu quero estar DJ Josué Menina volte logo, sinto vazio sem você aqui Nossos momentos foram tão belos e agora sem você estou triste aqui Menina volte logo, sinto vazio sem você Simone, onde está você Simone? Onde está você Simone? Onde está você? Procurei por toda parte, não consigo te ver No vazio do meu coração sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei por toda parte, não consigo te ver No vazio do meu coração sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei pela iguais da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar? Procurei pela iguais da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel Já procurei nas estrelas na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel Hoje é domingo eu quero sair Vou pra balada, vou me divertir Eu quero ir pro Bedson Eu quero ir pro Bedson E o DJ Júnior é quem vai tocar Eu vou nessa festa, eu quero te encontrar Daquele jeito que só você sabe De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim De rosto colado Um abraço apertado Eu quero só você Eu quero ser teu eterno namorado Simone Simone De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim DJ Elias Batidão O DJ Cantor do Pará Hoje é domingo eu quero sair Vou pra balada, vou me divertir Eu quero ir pro Bedson Eu quero ir pro Bedson E o DJ Júnior é quem vai tocar Eu vou nessa festa, eu quero te encontrar Daquele jeito que só você sabe De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim De rosto colado Um abraço apertado Eu quero só você Eu quero ser teu eterno namorado Simone De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim Eu quero ser teu eterno namorado Uh cheiro não ca오 Posibilidade com você Eu quero ser teu eterno namorado Que você Entra com você Você Todo feliz Você seres Deus